Olá, criaturas trançadeiras! Tudo bem com vocês? Muito bem, já estamos em 2017 e esta é a primeira trança do ano! Essa maluca chegou faz pouco tempo e ela ainda não tem nome. Como eu vou dizer para vocês no vídeo, eu estou esperando aí sugestões. Eu estava pensando em Consuelo. Ela tem cara de Consuelo? Eu espero que vocês gostem da trancinha e compartilhem bastante. E vamos ajudar aqui, vamos fazer esse canal crescer bastantão, tá bom? Um beijo! Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo e configure o canal para receber as notificações. E você que já está inscrito, configure também para receber o aviso aí de que tem vídeo novo para você. Todo sábado às 9 horas. Não sai daí não! Eu volto já já para te ensinar. Aqui você vai começar repartindo na lateral o cabelo. E vamos separar uma mecha aqui do lado, da risca lateral até a orelha. Agora nós vamos pegar uma parte aqui em cima, repartir em dois e começar a trança espinha de peixe. Eu vou embutir todo o cabelo dessa faixa que eu separei. Passo um pouquinho e embuto outro tanto. Vou fazer isso em toda a extensão dessa mecha. Depois que eu terminei aquela faixa, eu vou embutir umas mechas fininhas do cabelo aqui atrás, mas assim, só umas duas ou três, e só do lado de baixo. E solto bem fofa, bem frouxa. Agora eu vou terminar essa trança, eu vou fazer mais um pouco dela sem embutir nada. Faço até o final, reservo a trança, não coloco o elástico de silicone. E agora, igualzinho lá na outra metade. Agora, nós vamos prender esta trança aqui. E antes eu quero te dizer que... Eu peço para vocês soltarem, embutirem umas duas ou três mechinhas aqui, bem fininhas, só para não ficar um vácuo nessa parte aqui, um vazio assim, tá? E dar esse caimento mais bonitinho. E aqui, eu disse para fazer a trancinha até o final, embora a gente não vá usar tudo, mas para você ter uma margem de erro aí, melhor pecar pelo excesso. Eu vou prender essa trança daqui para cá, e vou prender o outro lado daqui para lá. Olha que cabelo colorido, que lindo, gente. Eu amei isso. Essa doida colorida não tem nome ainda. Que tal vocês me ajudarem a batizar, hein? Eu estava pensando em colocar Consuelo, ou então Lady Gaga. Que nome que eu coloco nessa boneca? Agora, conforme você vai prendendo, já vai soltando com cuidado as mechas, e quanto mais largona assim, fica mais bonito. Com as duas partes daqui bem presas, eu vou desmanchar com cuidado esse restinho de trança dos dois lados, e vou começar aqui, uma espinha de peixe, usando também essas pontas. Agora, ó, eu vou pegar a mecha aqui do meio, e vou começar uma espinha de peixe. Certo? Então, eu vou agora embutir, ó, eu vou pegar a mecha lá da frente, junto com um pouquinho desse restinho, porque aí eu já firmo bem essa parte aqui que sobrou. Você faz a trança sempre bem frouxa, bem solta, não aperta, para ela ficar mais bonita ainda. E chegou a hora do beijo. Gente, o primeiro beijo do ano, eu estou mandando para minha irmã, minha super irmã, Dê, te amo muito mesmo, viu? Ela me ajuda em tudo. Ela me dá a maior força, ela acredita nesse canal também, sabia? Ela acha que um dia, assim, alguém vai me descobrir. Tomara, né? Que 2017 seja lindo para todos nós. E aqui, eu vou fazendo agora, ó, sem embutir, e termino a tela na pontinha, sempre deixando a trança bem frouxa, bem soltona, para ficar o mais natural possível. Para essa trança ficar ainda mais volumosa, eu vou pegar um grampinho de silicone, é novidade, hein? Um grampinho normal, ó, eu pego essa trancinha aqui no centro, no miolo da espinha de peixe, e eu vou levantar, e dar um jeito de prender isso aqui, embaixo da trança de cima, ó, faz um zig-zag, faz em rodinha, assim, do jeito que você achar melhor, mas vai prendendo. E assim fica a nossa primeira trancinha de 2017, super colorida, maravilhosa, uma trança bem verão. E eu tô aguardando aí os comentários de vocês, se você gostou, um like aqui embaixo, clica aí no positivo, manda sua sugestão de nome para essa maluca colorida também, um beijão para ti, e muito obrigada por assistir. Até a próxima! Música 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 Música